E aí gente, beleza? Sou o Fábio Petrelli. Eu quero gravar aqui um caso meio raro, mas importante, né? Raro entre aspas, né? Porque eu tô tentando resolver o problema aqui numa caixa acoplada e eu vou dar um toque pra vocês se vocês não conseguem resolver, correto? O que acontece? Você tem um bar... Esse aqui é o viturador, correto? Porque é ele que tampa a água de saída lá embaixo, né? E às vezes o viturador não consegue baixar e fechar a água e tem outra coisa também, ele danifica essa borracha aqui. Por que que danificou? O safado do viciado que usa cocaína, tá vendo esse pino aqui de cocaína? O cara ele usa o banheiro do estabelecimento e joga aqui dentro. Quando ele joga aqui dentro, esse pino, ele para lá embaixo, ó. O que acontece? O viturador... Chama o viturador essa peça. Ela não consegue baixar por causa do quê? Por causa do pino, ó. Até caiu lá pra baixo, vai cair lá no vaso. Então, o que acontece? Ele cai aqui e trava lá. Fica travado aqui. Ele travado aqui, o que que vai acontecer? O obturador não vai fechar e ainda vai danificar a borracha. Então, você que tem um estabelecimento, um bar, um restaurante, que infelizmente tem esses caras safados que usam isso daqui e jogam aqui dentro, fique esperto com isso daqui, beleza? Um abraço!